E existem várias formas de você fazer isso, tá? Eu mostrei o da Ellen, eu falei de e-book. Enfim, você pode ser bem criativo para você fazer isso e pegar o lead das pessoas. Inclusive, as formas mais simples são as que melhor funcionam. Então, nesse caso da Ellen, foi um caso onde ela foi simples, fez um texto lá e fez isso. Você pode, por exemplo, postar uma foto sua. Uma foto bem legal, bem impactante. Eu já fiz isso, funciona muito bem. Uma foto bem legal sua na missão, em algum projeto e tal. E falar, galera, está acontecendo isso, é isso que eu estou fazendo. E o que eu quero fazer, se você quiser receber informações, você chega e deixa o contato aí embaixo. Isso é uma estratégia muito legal e pode funcionar muito bem. E agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai automatizar o e-mail e o chatbot, tá bom? O WhatsApp, como eu falei, vai ser bem manual. Você vai pedir, as pessoas vão mandar. E o e-mail e o chatbot, não. Você pode automatizar, tá bom? Eu vou falar primeiro sobre o e-mail e vou falar do MailChimp. MailChimp é uma ferramenta que eu uso, mas existem várias que você pode fazer isso. Inclusive, quando eu tratei lá de site, falei de algumas ferramentas, o Lead Lovers, por exemplo, o próprio Wix, o próprio Omb100, que é o Builderall. Então, todas essas ferramentas vão trabalhar dessa mesma forma. Eu vou utilizar o MailChimp porque hoje é a que eu utilizo e é a que eu vejo que tem trazido o melhor resultado das que todas que eu já testei, tá bom? E eu vou falar também um pouquinho do ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta que trabalha com o chatbot. Não é a única e ele trabalha com o Facebook, mas ele é uma das. Mas como eu também vou mostrar aqui para vocês que é a que eu utilizo e a que tem me trazido mais resultado. Então, por isso, eu vou mostrar ela para você como que você faz esse movimento, que é esse aqui. Como que eu tiro a pessoa da rede social, do site, dos meus anúncios e transforma ela num lead para ela baixar a minha isca que você está fazendo aí. Trabalhando e-mails e trabalhando o chatbot, tá? Não vou falar de WhatsApp porque WhatsApp é manual, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Deixa eu abrir aqui o meu MailChimp. Aqui, esse é o meu MailChimp. Então, o MailChimp, vocês vão entrar aqui, MailChimp. Então, ele vai ter, vocês vão logar, vocês vão precisar logar, já está logado aqui no meu, mas vocês vão ter que criar uma conta, tudo normal e tal. E aí, vocês vão cair aqui, na verdade, vocês vão cair aqui. O MailChimp, gente, é o seguinte, inicialmente ele é muita coisa, mas eu vou te ensinar uma forma bem prática de você fazer, conseguir começar a criar sua lista de e-mails. O que você vai precisar fazer primeiro, tá? No MailChimp, que é trabalhar com e-mail, você vai criar uma página de captura, tá? A página de captura é exatamente essa que a gente viu aqui, ó. Isso aqui é uma página de captura, tá bom? Onde a pessoa deixa o e-mail dela. Então, você vai poder criar uma página de captura. Quando você loga no MailChimp, assim que você loga no MailChimp, ele cria para você, e agora você vai ter que prestar bastante atenção, que é um pouquinho técnico, mas é legal você saber, tá? Ele vai criar uma lista de e-mails para você. O que significa lista de e-mails? Eu vou mostrar aqui para você algumas listas de e-mails que eu tenho, ó. Essas são algumas listas de e-mails que eu tenho. Assim que você entra no MailChimp, ele já cria uma lista de e-mails automática para você, né? Ele cria e deixa um nomezinho aqui. Ah, eu quero ver a lista de e-mails. Você clica em audiência, aqui em cima. Você vai aqui e clica em view audiências. Então, você vai ver todas as suas listas. Como você acabou de entrar, vai ter só uma lista de e-mails com o nome que ele vai colocar automático aqui. E aí, vamos supor que você vai trabalhar essa captura de e-mails de pessoas. Que você vai mandar e-mails para elas e depois elas vão virar os seus mantenedores. Vou pegar uma lista de e-mails minha aqui. Vou pegar essa aqui, tá? Essa aqui é uma live que eu fiz, tá bom? Aí, ó. Eu vou clicar em... Vai ter uma lista de e-mails sua aqui, só uma. Aí, a primeira coisa que você vai clicar, você vai aqui, ó. Em settings dessa sua lista, tá bom? Que vai aparecer aí. E aqui, ó. Você vai clicar em audience names and defaults. Você vai configurar algumas coisas. A primeira coisa aqui é o nome da sua lista, tá? E você pode botar o nome que você quiser. A segunda coisa que eu aconselho muito que você faça é marque isso aqui e desmarque isso aqui. O que é isso aqui? Enable Dobe Opti. Isso aqui é uma confirmação, caso a pessoa caia na sua lista, de que o e-mail dela é real. Eu vou mostrar depois como que isso funciona, tá bom? Isso aqui, você desmarca porque isso aqui é aquela coisa de eu sou um robô. É a pessoa tem que marcar na caixinha. Isso aqui é bem chato, tá? Aí, aqui embaixo é o seguinte. Esse é o nome que a pessoa vai receber teu e-mail se você enviar algum e-mail de quem tiver nessa lista. Então, por exemplo, quando eu envio o e-mail dessa minha lista, a pessoa recebe como Felipe Bittencourt está te enviando e-mail. O que aparece no e-mail ali, sabe? Como a pessoa que está te enviando. Então, e esse vai ser o meu e-mail que vai aparecer para a pessoa também. Então, vai aparecer, ó. Felipe Bittencourt, do Felipe Bitten, arroba de e-mail. Está te enviando um e-mail que aparece ali perto do assunto do e-mail, do lado, assim. Então, eu aconselho que você ponha um nome aqui que seja o seu nome, tá? Não coloque o nome da organização, do projeto. Por quê? Quando você coloca o seu nome, a probabilidade da pessoa abrir o e-mail é maior. Porque ela vai estar recebendo isso de uma pessoa. Se ela vê o nome corporativo, de uma organização, enfim. É mais difícil as pessoas abrirem. Então, minha sugestão é, coloque o seu nome aqui, ou o nome de uma pessoa do teu projeto que vai estar enviando esses e-mails. E faz isso aqui. Chega aqui embaixo e salva, tá? Bem simples, bem básico, para você começar a configurar. E aí, como que você vai começar a usar essa lista de e-mails, tá bom? Agora, você vai aqui, ó. Nesse espaço aqui. Aqui, você vai fazer a página de captura para você capturar os e-mails das pessoas, tá? E aí, tem algumas opções aqui. Se você quiser aprender como fazer isso aqui, no YouTube tem vários vídeos ensinando a mexer no MailChimp, configurar e tal. Mas eu vou falar o bem básico aqui, para não tomar muito tempo e você já poder utilizar aí de forma bem prática. Tá vendo esse primeiro aqui, ó? Form Builder. Você vai clicar Select, tá bom? E é aqui que começa uma brincadeira bem legal. Que é você criar uma página de captura para que as pessoas deixem o e-mail delas. E elas possam entrar, cair nessa sua lista de e-mails, tá? Aqui, a primeira coisa que vai aparecer é isso aqui. Isso aqui já é a tua página de captura, tá? O meu, eu já... Está configurado aqui, ó. Nome, e-mail, bonitinho. Mas, provavelmente, o seu não vai estar. O que você vai precisar fazer, ó? Se eu clicar aqui, ó. Cliquei aqui. Apareceu essa aba aqui do lado, tá bom? E aí, ó. Nome. Provavelmente, o seu vai estar em inglês, né? Vai estar name. Você põe o nome aqui. Aqui embaixo, você clica também, ó. Vou clicar aqui, ó. Cliquei. Aí, ó. Seu melhor e-mail. Normalmente, vai estar e-mail só. Você pode botar e-mail. Aí, você... Eu vou configurar aqui, por exemplo, botar só e-mail, tá? E-mail. Aí, eu vou salvar aqui. Aí, ele vai mudar aqui, ó. Tá vendo? Legal. E aí, ó. Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ó. Translate. Aqui, o seu vai estar em inglês. A minha sugestão é que você mude para português, tá? O seu vai estar assim, ó. Vai estar em inglês. Aí, a minha sugestão é muda para português, ó. Brasil. Que aí, ele vai já transformar tudo em português. E aqui embaixo, você vai clicar em save. Tá bom? Aí, é... O teu vai estar aqui em inscrever-se. Você pode alterar essa palavrinha aqui, ó. E ver aqui, ó. Achar em inscrever-se, ó. Tá vendo? Você pode botar assim, ó. Quero... Quero receber. Aí, eu salvo aqui. Aí, aqui embaixo, ele vai botar, ó. Quero receber. Tá vendo? Essa corzinha aqui, é laranja e vermelho. Você muda aqui, ó. Aqui, ó. Design. E aqui, você pode mudar, ó. Body forms é o formulário. Então, ó. Botão. E botão quando aperta. Ó. Tá vendo que tá... O botão tá vermelho e quando aperta, tá laranja. Então, tá vermelho e quando eu chego perto, fica laranja. Então, você pode mudar várias cores aqui, né? No meu caso, eu vou deixar assim. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que você quer deixar a opção da pessoa receber informações suas, como missionário. Essa vai ser sua isca. A minha isca vai ser informações. Então, eu vou botar assim, ó. Preencha os campos abaixo. Clique e confirme para... Para receber todas as informações da minha missão, por exemplo, no Nepal. Ou então, vou deixar isso mais interessante. Fique por dentro da missão que tenho feito no Nepal. Preencha os campos abaixo. Clique e confirme. Clique e confirme. Ó. Aí, eu posso chegar aqui e diminuir esse tamanho aqui, ó. Botar 14. Vai ficar mais bonitinho. Posso mudar a cor aqui, ó. Aqui, você pode fazer várias configurações. Por exemplo, eu vou tirar esse aqui do negrito. Tá? Salvei. Quando eu salvar, olha aqui. Fique por dentro da missão que tenho feito no Nepal. Preencha os campos abaixo. Clique e confirme. Então, a pessoa vai botar o nome e o e-mail aqui e quero receber. Quer receber as informações. Se eu clicar em editar, eu posso botar imagens aqui também, ó. Clicando aqui, posso escolher alguma imagem e colocar a imagem aqui, né? Uma foto minha e tal, para ficar mais bonitinho. E aí, o que acontece? Essa aqui já é a minha página de captura. E esse aqui em cima é o link da minha página de captura. Eu vou dar Ctrl C. Vou colar aqui e botar Ctrl V. Olha aqui. Apertei Enter. Olha aí. Fique por dentro da minha missão que tenho feito no Nepal. Preencha os campos abaixo. Clique e confirme. Pronto. O pessoal vai botar o nome dela aqui. O e-mail que quero receber. Assim que ela fizer isso, ela já cai naquela sua lista que foi criada automaticamente. E você vai ter o e-mail dela. Mas aí, ó. Eu vou ensinar e mostrar para vocês como configurar mais uma coisinha aqui importante, tá? O que acontece? Lembra daquele botãozinho que eu falei para você clicar? O Double Optimal lá? É para você confirmar se esse e-mail da pessoa é real. O que vai acontecer? Ela vai botar o nome e e-mail aqui e vai clicar em quero receber. Quando ela fizer isso, ó. Aqui em cima. Eu voltei lá para o MailChimp, tá? Aqui, ó. Está vendo esse botão aqui, ó. Esses são os formulários e os e-mails de resposta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Está vendo esse terceiro aqui, ó. Sign up, thank you, page. Isso aqui é o que a pessoa vai ver assim que ela botar o e-mail dela e o nome dela lá nessa página aqui, ó. Que eu criei, tá? Então, ó. Quando a pessoa põe o e-mail, ela vai ver, vai cair em uma página. Você, obrigado. Agora, eu procure no seu e-mail. Muito obrigado. Agora, eu só preciso confirmar seu endereço de e-mail. Isso aqui é muito legal. Quer ver, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Essa é a página que eu criei com aquele link, ó. Quero receber. Ó. Ah, o meu está... Eu não tirei, tá vendo? Que aparece aqui. Então, ó. Isso aqui é o que você vai tirar. É para não aparecer. Não sei porque não salvou. Ah, e está dizendo que eu já estou na lista. Beleza. Mas aí, o que vai acontecer? Quando a pessoa botar naquela página que você criou, vai cair essa mensagem. Você pode mudar essa mensagem, ó. Clicar aqui, mudar esse texto. Clicar aqui, mudar esse texto. E aí, a pessoa vai receber um e-mail para confirmar se aquele e-mail dela é real. Que é aquela que eu falei de dupla confirmação. E essa é a página que ela vai cair quando ela preencher, tá? E aí, eu vou voltar aqui, ó. Naquela parte de formulários. E tem aqui, ó. Opting Confirmation E-mail. Esse é o e-mail de confirmação. Vou clicar. Aí, pronto. Aí, vai abrir isso aqui, tá? Tá? Tá?